Fala fazendeiros, seja bem-vindo a mais uma gameplay de um jogo top aí que vai estar saindo não sei quando, mas que vai estar saindo um dia vai né Um jogo gringo que está sendo aí desenvolvido pela empresa OVLEX Uma empresa gringa né, que tem um canal lá no YouTube com mais de 2 milhões Fez altos jogos já, fez uns quantos falar a verdade, até nisso fez um de busão multiplayer online para estar jogando com amigos não importa a distância né E outros games também de caminhões e mais games também aí de farm né Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui ao decorrer do vídeo o trabalho deles lá na Play Store beleza Inclusive este game que eu estou mostrando lançaram em 2018 Este game aqui é um game bem completo para estar rodando em celulares aí de baixo porte né Então eu vou colocar o link lá na descrição para vocês olharem o trabalho deles Então, será que vai vir alguma coisa boa para nós aí? Olha aí ó, isso aí são os games deles né Vocês estão vendo aí que já tem já altos games deles aí né Então, 16, 17 games aí, top demais Esperemos né, que venha uma coisa boa aí pela frente para nós Bom, na verdade galera, este game aqui que eu estou mostrando é para rodar em celularzinho fraco né Bem fraquinho Então, é... estou mostrando uma boa resolução aqui Acredito eu né, que estou mostrando porque mais do que isso aqui o game não tem Estou no Ultra, estou mostrando full aqui para vocês né Pelo menos Xenon nós tem, vocês estão vendo aí que já tem já pelo menos Já lançado em 2018 já tinha Xenon né Vocês podem ver também que as mecânicas aqui dentro aqui tem até retrovisor Olha aí ó, lá grudado lá, a gente pode colocar também manualmente aqui na tela ó Lá ó, retrovisor lá do trator lá mesmo lá viu Então, tem até isso aí já para nós, tudo organizado já no 2018 Imagina agora no que vai vir Agora já pegaram um pouco mais a noção como é que funciona o trabalho no agro seguramente né Porque antes eles trouxeram sim Só que bem diferenciado Que esse daqui, vou mostrar alguma coisa aqui pela frente aqui que não tem nada a ver com o game né Agora estamos indo a direção do campo que já tem disponível aí para nós né Tem tipo um GPS, é que eu já tinha olhado como é que é que funcionava o game para trazer a gameplay para vocês né Então, assim que você entra no game, ele já mostra no GPS o que é que você tem que fazer Tem um tutorial né, dentro do game Mostrando e explicando tudo corretinho o que vocês tem que fazer Esse sistema acredito que no novo jogo deles não vai ter Você chega e clica ali, automaticamente ele já fica grudado no solo né Então, é um game que nem eu falei Eles não tinham tanta noção que foi em 2018 Porque seguramente eles não queriam copiar game de outros né Mas aqui dentro tem bastante sistema para você estar trabalhando com animais Isso é uma coisa sensacional e poucos games tem No final aí do vídeo eu vou estar mostrando tudo para vocês certinho Então já deixa o seu like, se inscreva né E fica grudado aí com nós aí que qualquer novidade vamos estar trazendo para vocês aí, beleza? E também tem a outra rede social do TikiTiki aí, que está na descrição também Vocês vão para lá, que lá eu posto bem mais novidades do que aqui no canal, beleza? Lá qualquer novidade estamos trazendo lá, que o TikiTiki lá é focado só em divulgações Igual aqui no canal também Mas lá qualquer coisinha eu estou trazendo para vocês lá, ciente, beleza? Então se você tem uma continha aí já no TikiTiki, vai para lá E se divirta e comenta e dê risado comigo lá Que lá apronta bastante coisinha lá né Vocês estão vendo aí que legal esse retrovisor fica, olha aí ó Dá para a gente ficar observando tudo certinho Poucos games tem isso daí, de ter o retrovisor Até o da Giants mesmo, o FS20, o FS23 não tem né Então esse aqui que é um jogo bem fosco, vamos falar a verdade Bem 3D E tem isso daí e já os outros games não tem Daí vão falar assim, ah mas não tem nada a ver, não sei o que, o jogo é feio Não, não importa, nós queremos saber jogabilidade Olha os pedaços aí que vocês podem estar modificando né Descer do veículo, sair fora, observar Olha aí o Xenonzão aí ó, iluminando lá Olha, coisa bonita demais Não é que é saber de sistema rapaziada né Pelo menos eu penso assim, eu quero saber de sistema, mecânica Eu não quero saber do negócio de boniteza e tal Porque boniteza a gente já imagina como é Eu quero saber do sistema Eu patinando, eu ponhando cabo de aço Eu passando arrastão, eu abrindo campo Eu quero saber de sistemas Eu não quero saber de boniteza não Boniteza, depois as empresas vão melhorando né Era isso daqui que eu tava falando pra vocês galera Olha aqui, vocês viram a forrageira Pegar uma plataforma de colher trigo, colher soja e tal Colocar aqui E daí ela vai encher a caçamba dela Que diz que tem uma caçamba dentro dela E infelizmente isso daí é uma coisa que eles estavam bem por fora Como eu falei Agora eles criaram mais noção Como é que funciona o sistema E com certeza Sim, eles vão estar melhorando Tem automático né Você bate no piloto, ele trabalha sozinho Mas eu preferi ele levar manual Tem aqui embaixo a porcentagem Quando você enche também a caçamba aqui da forrageira E daí eu não achei o lugar onde é que descarrega os trem aqui não Né Mas eu colhi aqui pra vocês Enchi aí também a caçambinha dela Que o reservatório delas tem sim né Mas é pouca coisa Não é tanto assim também né De colher um monte disso aqui Mas igual né Então o jogo com certeza vai vir legal Porque vocês viram aqui que Na questão de gráfico É legalzinho o jogo Não é ruim não Com certeza vai vir um jogo legalzinho aí pela frente Que já tem até o trailer Outro nome não é o trailer né Porque é muito curtinho Então fica de outro nome Aqui já encheu Vocês viram aí ó Ficou bem top né Então a empresa lançou O que vai estar trazendo E talvez Vai que nós temos multiplayer Porque já tem sim um jogo Lá de busão multiplayer né Então com certeza né Pode ser Talvez sim talvez não E aqui é o sistema Onde a empresa tem Você pode trabalhar com galinha Com vaca Com porco Ovelha e peru Você pode aí ter um monte E você pode vir aqui e vender Vocês estão vendo aí Que coisa boa Vocês podem estar fazendo Né Então Isso aí é uma maravilha Que nós podemos estar se divertindo Dentro do game Olha aí ó Você pode Andar pra lá e pra cá Aí tem os fechados O potreiro né Da cerca e tal Mas é Que nem eu falei Pode vir diferente O game deles Sim com certeza Nós vimos lá No trailer deles lá Que é outro nome É diferente Olha só aqui galera Olha aí A entrada do vídeo Bem topzão Tratorzão com fumaça né Ó moleque Olha só Né Aí já tem um cavalo Vocês estão vendo Que já tem já um bicho a mais aí Né Ó Vai poder trabalhar com civicultura Pelo que eu já vi Olha aí ó Isso aqui já tem Já no game Tá diferenciado um pouco aí Ó Isso aqui não tem Né Ó A colheita dele também Não vi Olha aí Tratorzão da massa Vocês estão vendo aí O sisteminha Então Pode ser que venha Diferenciado pra nós Vai ser pra Goggleplay App Store Nintendo Swift Falou rapaziada Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto